Ele é natural de Jerônimo Monteiro, graduado e pós-graduado em Geografia e Educação Ambiental. Também presidiu a Federação dos Trabalhadores em Agricultura do Espírito Santo. Com a palavra, Júlio César Mendel, o Julinho da FETAS. Olá, deputado, seja bem-vindo ao nosso espaço. Espero que seja a primeira vez de muitas. Obrigado, Patrícia. É um prazer muito grande estar aqui, conversando com você, batendo esse bate-papo. Isso é importante para o parlamentar, expor suas propostas, expor suas ideias. Obrigado pela oportunidade. Ok, deputado. Então, a partir de agora, vamos permitir ao nosso telespectador conhecer um pouco da trajetória do senhor, só que recentemente assumiu a vaga como suplente do deputado João Coser. Como o senhor começou a trajetória política? Em que momento o senhor despertou para, vou concorrer a uma vaga? Olha, primeiro de tudo, antes de ser pós-graduado em Educação Ambiental, eu sou um agricultor familiar de uma comunidade rural chamada Andorim, do município de Jerônimo Monteiro, onde começa toda aquela trajetória, inclusive a época, para a gente conseguir estudar na cidade, são 7 quilômetros da minha casa na cidade, então era 14 quilômetros a pé. E ali que começa a me despertar que eu precisava fazer algo para mudar a vida das pessoas, porque a gente vivia isso, com muita dificuldade para estudar, trabalhar na lavoura, e me despertou quando eu conheci o Sindicato de Trabalhadores Rurais, de Jerônimo Monteiro, me feriei com 17 anos de idade, e com 18 anos a gente assumiu a diretoria daquele sindicato. Então, a vida difícil que a gente levava, e como muitos agricultores trabalham no dia a dia, me despertou que eu precisava me envolver um pouco mais para trabalhar algo que pudesse facilitar ou melhorar a vida, principalmente, dos nossos agricultores e agricultores familiares. E a partir daí, fui para o sindicato, me tornei o primeiro coordenador da juventude rural, um desafio muito grande para que a juventude possa permanecer no campo, mas permanecer com qualidade de vida. E depois assumi a presidência da federação, cheguei no terceiro mandato, e graças a muitas conversas, e isso não foi um pleito só do Júlio, mas principalmente os agricultores e agricultores, vendo a necessidade de ter uma voz dele no parlamento, nos espaços que pudessem ecoar as necessidades e os anseios dessa categoria, eu coloquei meu nome à disposição, me sinto muito honrado e muito orgulhoso de ter saído de uma comunidade rural da Andorinha, onde continuo sendo agricultor lá naquele espaço, assumir um espaço tão importante, que é um espaço de debate, um espaço de proposta e um espaço que você pode trazer os anseios e as necessidades da população capixaba. Deputado, como o senhor acha que essa experiência, como sindicalista, como presidente de uma federação, como isso pode auxiliar no mandato do senhor aqui na Assembleia? Quando você tem o contato, você conhece a realidade, obviamente vou te dar muito mais elementos para você trabalhar em prol dessas pessoas. Então, não estou falando só que a agricultura é importante, só que as outras categorias são importantes, mas em especial essa questão da agricultura é uma coisa que eu vivo, de onde eu saí, de onde eu continuo trabalhando, então isso me dá elementos para que a gente possa fazer algo melhor por essa categoria que é indispensável para o nosso país. O que é, o que representa a agricultura para o Espírito Santo? A agricultura hoje, principalmente a agricultura familiar, a cada quatro propriedades no Estado do Espírito Santo, três são regidas pela agricultura familiar. Isso mostra que a agricultura familiar é tão importante para o Estado quanto para o país, não só na produção de alimentos, que chega a mais de 75% dos alimentos que chegam à nossa mesa é produzido pela agricultura familiar, mas principalmente também pela questão econômica. Nós tivemos recentemente o lançamento do plano Safra, são 76 bilhões de reais, que é um dinheiro que vai ser injetado direto na agricultura, e isso não potencializa só aquele agricultor que está cessando o crédito, mas ele potencializa o comércio local, as empresas que vendem insumos, as empresas que vendem magna, então assim, esse recurso ele gira a economia local e, consequentemente, aumenta a produção e desenvolve aí os municípios, que a ampla maioria dos municípios do nosso Estado é a base da agricultura. Diante da importância que o senhor falou aí, 75% da agricultura no Espírito Santo tem base familiar, quais os gargalos que esse segmento enfrenta e que são urgentes? Já avançou muito na questão da pavimentação, para escoamento da produção, precisa avançar ainda mais, e um dos gargalos que a gente precisa continuar trabalhando é a comercialização. Eu falo que o produzir não é o principal desafio dos agricultores, mas abrir comércio, isso sim, é por isso que até recentemente eu estava na presidência da federação e aconteceu recentemente aqui, é a maior feira da agricultura familiar que acontece no Estado do Espírito Santo, que acontece na Praça do Papa, organizada pela FETAS, com a parceria do governo do Estado, esse ano com a parceria do governo federal, e vários outros atores, que a gente cria essa vitrine para mostrar o que tem de melhor para a agricultura familiar, além das pessoas da Grande Vitória adquirirem os produtos, é o momento que ela tem a oportunidade de fazer negócio. Esse é um objetivo que eu tenho, esse é o objetivo do mandato, é a gente criar oportunidade para que essas pessoas possam comercializar seus produtos, não só aqui dentro do Estado, a gente já tem experiências de exportação de vários países, é exemplo do café, é exemplo da pimenta, é exemplo do cacau, mas os outros produtos, por exemplo, produzidos pela agricultura familiar, a gente precisa também ter esse acesso. Quando você cria o acesso, você gera renda, quando você gera renda, você gera emprego e automaticamente você cresce a economia local. O senhor disse que o senhor conhece os 78 municípios, eu também conheço, também sou do interior e pela TV Assembleia a gente roda o Estado e a gente vê muito espaço ocioso ainda, muitos pastos com pouco gado, talvez a pecuária também esteja precisando de incentivo, mas há ainda capacidade ociosa nesses espaços da agricultura, que é um espaço da pequena propriedade? É percebível, quando você anda pelo Estado, como eu disse anteriormente, a cada quatro, três são da agricultura familiar. A produção mesmo, elas estão nas pequenas propriedades, médias e pequenas propriedades. Eu não gosto de falar pequeno produtor, eu para mim é uma citação meio que equivocada, eles são pequenos propriedades de grandes produtores, para você ver o tamanho da produção que a gente tem no Estado, você diz, ah, o Espírito Santo é formado por pequenos produtores, eu para mim é erroneamente isso, ele é formado por pequenos proprietários e gigantes produtores, é por isso que nós somos o primeiro maior produtor de café conilon, então assim, só isso se diz. E se cada quatro propriedades, três são da agricultura familiar e nós somos o maior produtor de café conilon do Brasil, nós não podemos, nós não somos pequenos produtores, nós somos pequenos proprietários e gigantes na produção. Agora, quando há melhor distribuição de renda, e é por isso que a gente vem trabalhando muito uma política fundamental, no meu ponto de vista, para além de distribuição de renda, oportunizar que outras pessoas possam ter acesso, é o Programa Nacional de Crédito Fundiário, que é a compra da propriedade, isso é muito bem trabalhado pela FETAES, proprietários pelos seus sindicatos e agora em parceria com o nosso mandato, é claro, para que a gente fomenta que mais pessoas que ainda não compraram a sua propriedade, ele possa comprar a sua propriedade e com certeza, quando isso acontece, você não vê uma grande extensão de terra sem produção, porque a agricultura familiar, ela não é boa, ela é excelente na produção de alimentos. A gente falou dos gargalos, na opinião do senhor, qual é o potencial ainda que essas pequenas propriedades podem alcançar? Quais os produtos que o senhor acha que nesse momento fariam parte do cenário? Olha, para mim tem uma coisa que está muito ligada à agricultura familiar. A produção já é uma realidade nossa, o Estado mostra isso, tanto em exportação. Eu, para mim, um dos pontos que a gente precisa conciliar a agricultura familiar é a questão do agroturismo. Nós temos, geograficamente o nosso Estado, ele é fantástico, ele é lindo, com cenários deslumbrantes, mas a gente precisa trabalhar mais forte a questão do agroturismo, porque você concilia o que tem melhor de produto, que é produzido pela agricultura familiar e você atrai mais gente. Quando você atrai mais gente, você traz mais renda para o Estado e, consequentemente, para o município. Então, assim, eu não vou chamar que seria um gargalo gigante, porém, a gente precisa aprimorar e fortalecer a política de agroturismo, principalmente nas regiões do nosso Estado. É, já se tentou aqui no Estado que propriedades se transformassem em pequenas pousadas, até o modo de vida interessa, né, que o modo de vida dos produtores sejam um atrativo turístico, né, mas parece que não foi levado à frente, né? Esse é um desafio e isso é uma bandeira do nosso mandato. Quando você faz essa correlação, quando você, além, é o que a agricultura familiar faz muito bem, que não é monocultura, que você trabalha a diversificação de produtos e você traz o agroturismo junto, eu não tenho dúvida que o nosso Estado pode dar um salto gigante. Isso precisa de investimento, obviamente, isso precisa de uma educação também ambiental para que isso aconteça, porque não é só você trazer gente, mas você trazer gente vai cuidar do meio ambiente. Isso é uma pauta que nós trabalhamos muito forte nisso, mas o potencial, ele é grande. Todos os municípios que a gente vai tem um ponto turístico, né, ou é uma montanha, ou é uma cachoeira, ou é uma rota muito interessante. E a gente precisa, tem municípios que já tem essa questão das rotas, tem o agroturismo, mas eu vejo que todos os municípios de Capixaba, ele tem potencial, ele precisa ser oportunizado para explorar essa fonte de lazer e de renda. Para quem vive na correria da cidade grande, né, trânsito, barulho, poluição, o arzinho do interior, a estradinha de chão, uma matinha, isso por si só já é um atrativo, né? Isso é um descanso, né, quem não tem esse privilégio, eu posso dizer que eu tenho isso, é bom fazer isso, o ar, a natureza, a gente não vive sem ela. Tanto é que quando o homem não valoriza isso, os desastres ambientais que estão acontecendo por aí. Aconteceu aqui no Espírito Santo, recentemente aconteceu no Rio Grande do Sul, é por isso que eu falo, a gente precisa trabalhar a produção e ela é importante, mas a gente precisa trabalhar a produção respeitando o meio ambiente. Quando isso acontece, a natureza vai bem, a sua mira vai bem e o ar fica muito melhor para a gente respirar. Deputado, vou pedir licença para um breve intervalo. E você não saia daí, nós voltamos já. O Com a Palavra está de volta e hoje o nosso entrevistado é o deputado Julinho da FETAES. Deputado, a gente vinha falando da agricultura familiar no primeiro bloco e agora eu gostaria de falar com o senhor sobre a segurança no campo, né? O que fazer para garantir que esses agricultores fiquem, que tenham sucessores no meio rural? Veja, a questão da segurança, ela é muito desafiadora. Nós participamos, eu enquanto ainda presidente da federação, nós participamos da criação do programa do governo do estado, que é a Operação Coleta, como é chamado, mas ainda há desafios. Nós temos muitos lugares no campo que não tem um sinal telefônico, que ainda não tem internet. O que isso tem a ver com a segurança? Diretamente. Se a pessoa não tem comunicação, isso, obviamente, isso impacta direto na sua segurança. E como o campo, e o nosso povo do Espírito Santo, é um povo trabalhador, um povo que produz, principalmente, se a gente for pensar no preço do café, que estava ano passado, e, não sabe, 600, o povo foi para 1.200. Então, assim, um percentual, isso, infelizmente, atrai para essas pessoas criminosas. E o que mais anseia um agricultor, além de produzir, é ter segurança. Então, a gente precisa investir isso muito, isso é um diálogo constante nosso com o governo do estado, se melhorou com a operação. Nós temos vários municípios, vou citar um exemplo aqui do município de Castelo, onde eu estive, inclusive, no batalhão, e um município que reduziu praticamente quase 100% dos crimes no meio rural. Mas o nosso estado, mesmo que geograficamente é um estado considerado pequeno, o índio de violência ainda é muito grande. E, no campo, como que você vai viver no campo com o seu grupo familiar se sentindo inseguro? Isso é uma das razões que a gente precisa trabalhar muito a questão da segurança no campo, que é quando a pessoa não se sente inseguro, automaticamente a intenção dele é se migrar dali. E, quando uma pessoa sai do campo e vem para a cidade, são dois impactos. Ele deixa de produzir alimentos que chegam à nossa mesa e ele vem competir com quem já está na cidade. Então, trabalhar a segurança no campo é uma pauta nossa, é um diálogo constante, mas a gente precisa. Na questão segurança, são vários fatores. Eu estou falando de estrada, eu estou falando de internet, eu estou falando de sinal, telefone, eu estou falando de valorização de policiais, o aumento de número de policiais, para que esse conjunto tenha avançado, tenha melhorado, sim. Parabenizo, inclusive, o governo do estado. Mas, ainda não é o bastante pela necessidade que precisa ter no campo. Então, os agricultores anseiam por isso e nós vamos trabalhar muito forte para que eles tenham uma vida mais segura no campo. A gente que acompanha o dia a dia da Assembleia, no expediente da casa, sempre tem demandas dos parlamentares pedindo torre de telefonia no interior do estado. Então, coincide com o que o senhor falou, né? Se não tem como comunicar, como que a segurança vai chegar? Veja, quando você entra no município, uma pessoa está em uma determinada propriedade e não tem nenhum meio de comunicação, ah, mas hoje já chegou a internet. Não chegou para todo mundo. Tem muitas pessoas ainda que não têm condições de montar uma estrutura para ter um sinal telefônico ou uma rede de internet. Se um criminoso comete qualquer crime ali até ele fazer contato com alguém, a safra dele já foi embora. E, principalmente, as viaturas que precisam ter isso para se comunicar para que se tal fato acontecer, isso ser bloqueado no mais rápido possível. Então, isso sim é uma demanda muito grande do interior para que a gente tenha uma melhor comunicação. Isso faz parte da segurança. E aconteceu recentemente em Linhares, uma fazenda teve a produção de cacau toda roubada agora, recente. Imagina a frustração para um produtor que espera todo o ciclo e passar por isso, né? Além da frustração, da perca da sua safra, a ampla maioria fez algum financiamento para custar essa safra. Ainda fica endividado. Ele é um prejuízo duas vezes. Além de ele perder a safra, ele vai ficar sem condições de pagar esse financiamento. O senhor falou agora há pouco do êxodo rural, né? De que essas demandas não atendidas no interior refletem na cidade. Uma outra bandeira do senhor tem sido a habitação rural, moradia para pessoas que habitam a região rural que não tem condições, né? A habitação, eu falo que a habitação, ela significa dignidade. Quando a gente fala de permanecer no campo, de ter estrada, né? De ter sinal telefônico, como a gente estava falando agora, mas ninguém vai produzir e continuar produzindo e ficar lá no campo. Criar raízes. Criar raízes se ele não tiver uma habitação. E eu defendo. O agricultor, ele trabalha de sol a churma, ele precisa ter uma casa digna, ele precisa ter uma cama boa para dormir, ele precisa ter um meio de locomoção. É por isso que, recentemente agora, foi lançado o novo programa de habitação rural. O novo programa de habitação rural. E esse programa é uma parceria do governo federal. Nós ficamos sete anos aí sem construir uma casa. Via federação, na minha gestão, nós entregamos mais de 800 unidades habitacionais aqui no Estado do Espírito Santo. E com essa retomada agora, é um valor de R$ 75 mil do governo federal e uma contrapartida de R$ 25 mil do governo do Estado, que vai, se somado, chega a R$ 100 mil para que a gente, ao invés de trazer o agricultor do campo e colocar ele numa casa na cidade, você leva a dignidade para onde ele vive, para que ele continue com o seu grupo familiar produzindo. O senhor está falando de manter as condições de qualidade de vida para as comunidades tradicionais da agricultura e tem também as comunidades originárias, os quilombolas, os indígenas, que o senhor também defende que eles tenham condições de produção e de moradia para que também não venham para a cidade e acabar sofrendo as consequências desse problema do êxodo rural. É, quando acontece o êxodo rural, é uma série de frustração. Primeiro, ele sai do seu habitar. Segundo, às vezes, ele não tem como permanecer com a cultura que ele foi criado. A gente precisa potencializar isso, fortalecer isso, para que a gente não perca culturas fantásticas no Assembleia do Estado do Espírito Santo. E a habitação, inclusive, dentro do programa de habitação, uma das prioridades são justamente os quilombolas, as comunidades tradicionais. E via, agora aqui com o mandato, mas a federação que eu presidi até pouco tempo, ela vai iniciar, aqui há muito pouco tempo, 697 unidades habitacionais no Espírito Santo, só pela FETAI. São 1.300 no total que veio para o Espírito Santo, com essa contrapartida, como eu disse. E o que que isso impacta? Primeiro, a dignidade dessas pessoas, de ter uma casa digna para morar. Segundo, que esse volume de habitação vai injetar no comércio local quase 70 milhões de reais. Então, assim, além de você levar a casa digna para a pessoa, o material de construção, as pessoas da construção civil, é uma série de questões que vão ser beneficiadas. Mas o que é mais importante é que a pessoa tenha uma casa digna, lá onde ele mora, onde ele quer viver, onde ele gosta de viver, e dá continuidade ao seu grupo familiar. E a gente veio falando de quilombolas, a situação da demarcação de terra se avançou, como que é o panorama hoje? É um desafio, porque quando você não tem uma demarcação de terra, e as pessoas não se sentem proprietárias de fato, estou falando da legalidade, isso dificulta o acesso às políticas públicas. Então, quando você tem dificuldade de acesso às políticas públicas, isso ocasiona a não geração de emprego e renda, e muito menos a melhoria do grupo familiar do ponto de vista econômico. Então, assim, a demarcação de terra, se a comunidade originária é dos quilombolas, por exemplo, precisa avançar nessa questão para que a comunidade permaneça ali. E para que aquela comunidade permaneça ali, eu preciso chegar com as políticas públicas lá. Para chegar às políticas públicas, é necessário que isso tenha uma legalidade, a demarcação é fundamental. Então, a gente precisa valorizar isso, precisa ampliar o debate dos povos tradicionais, das comunidades. Há exemplos que você citou dos quilombolas. Se aquela região ali é da cultura, eles trabalham ali, produtos ali, a gente não pode dificultar ou não permitir que eles tenham legitimidade para dizer assim, se a comunidade está legitimada dos quilombolas, está demarcada, e essas pessoas possam ter acesso às políticas públicas, melhorar a sua qualidade de vida e melhorar a qualidade de vida do seu grupo familiar. Isso é uma coisa que eu defendo. E ter a segurança para permanecer ali, né? Justamente. Segurança no sentido de tranquilidade. Com tranquilidade. Exatamente. O senhor vem falando também de juventude no campo, o senhor já teve algumas bandeiras e atuou nessa área. Essa juventude hoje que busca tecnologia, que busca inclusão, como manter, qual o desafio para manter essa juventude no campo para suceder os pais? Olha, eu posso dar o meu exemplo. Quando não chegava lá, que nem energia elétrica que tinha lá no sítio, a gente trabalhava, mas você queria sair para ter acesso a outras coisas. Isso é natural. Eu falo aqui, não dá para você falar assim, jovem, você precisa permanecer no campo, mas se você não cria condições para isso. Então, a política pública, ela é fundamental. Eu, quando era membro da Comissão Nacional de Jovens, fui coordenador estadual da juventude rural, nós trabalhamos alguns projetos e programas muito interessantes. A exemplo do Consórcio Social da Juventude, que foi criado, juntamente da federação e da nossa confederação, que era o quê? O Ministério do Trabalho, na época, lançou o Linha Primeiro Emprego para a Juventude Urbana. Nós elaboramos um projeto do primeiro emprego, que não seria o primeiro emprego do ponto de vista de formalidade, mas capacitação da juventude. A exemplo da produção de mudas, processamento de frutas, avicultura caipira, porque é você agregar valor e dar oportunidade a esse jovem. Hoje a tecnologia é uma realidade, não tem como fugir dela. Então, quando a gente falou um pouquinho anteriormente de internet, de sinal telefônico, esse é um desafio. Para você permanecer como um jovem no campo, ele precisa ter o acesso a essas tecnologias, para que, através do seu conhecimento, ele possa implementar, inclusive, na sua propriedade. Quando isso acontece, que a política pública chega através do Programa Nacional de Crédito Fundiário, uma conquista importante para a juventude rural. Capixaba, no Brasil, mas em especial a Capixaba. Foi negociado com o governo federal uma linha de crédito de compra de propriedade específica para a juventude rural, que é o quê? São três anos de carência e 22 anos para pagar. Ou seja, ele tem com 0,5% de juros ao ano. Então, você está dando condições para ele permanecer no campo, para ele ter sua própria propriedade e investir. Para que isso aconteça, nós precisamos chegar com tudo aquilo que nós conversamos anteriormente. É o jovem permanecer no campo, ter orgulho de ser agricultor, mas ter condições de continuar produzindo. A gente está falando de produção, de campo, de meio rural. Recentemente, houve polêmica aqui no Parlamento, inclusive, com a denominação ocupação ou invasão de terra. Qual o posicionamento do senhor disso, né, frente a essas questões de movimentos sociais e da reforma agrária? Veja, o acesso à terra, ele é constitucional. Quando a terra não cumpre sua função social, que é o quê? De gerar renda de produção, automaticamente ela fere a Constituição. Quando isso fere a Constituição, ela é passível de entrar no programa de reforma agrária, que é via governo federal, pelo INCRA. Ela não cumprindo seu papel social, eu defendo que a terra é para ser utilizada. Invasão eu sou contra, porque invasão é um crime. Agora, a ocupação e quando a terra não cumpre o seu papel social, e nós temos exemplo aqui no Estado de assentamentos que exportam, ou seja, quando é bem feita a política dentro dos trâmites da legalidade, eu inclusive me pronunciei há um tempo atrás sobre esse tema, porque eu sou produtor rural, eu tenho propriedade. Como é que eu vou aceitar uma pessoa invadir a minha propriedade? No meu posicionamento é o seguinte, as pessoas às vezes criam muito polêmica, às vezes sem conhecer de fato qual é a função de cada um, e a função da terra é produzir. Quando ela não produz, ela é constitucional de ser passível de reforma agrária. Um outro ponto dentro da reforma agrária que é muito importante, que é trabalhado muito forte por nós, é a compra de propriedade. Como eu disse que saiu agora a linha específica para a juventude, que são três anos de carência e 22 para pagar. Então essas pessoas compram a sua propriedade, tem um tempo elástico aí para pagar, para continuar produzindo. Então invasão eu já me pronunciei, eu acho que o invadir é uma palavra muito pesada, e quando se fala invasão é crime. Você trabalhar a reforma agrária dentro da legalidade do que diz a Constituição, do que diz o Estatuto da Terra, eu sou a favor, porque quando você oportuniza a pessoa de ir para a terra produzir, é inclusive o alimento que chega à nossa mesa. Então isso para mim é legítimo e legal. O que é legal eu defendo, e vou estar sempre nessa bandeira. O que não é amparado por legislação, obviamente eu não posso defender, porque a Constituição é maior do que nós todo mundo. Deputado, está acabando o nosso tempo aqui no programa, e antes de terminar gostaria de fazer uma pergunta clássica, uma pergunta tradicional aqui do nosso espaço, que é o que o capixaba pode esperar, se eu respondo para aquela câmera ali, da atuação do senhor aqui no parlamento. Olha, eu vou repetir o que eu falei no meu discurso de posse. Eu chego na Assembleia Legislativa para trabalhar para todos e todos os capixabas. A nossa função é essa, a gente é eleita pelo povo. Então espere um mandato atuante, dedicado, que possa melhorar a vida dos nossos queridos capixabas. E os capixabas podem cobrar isso do senhor? Podem acessar? Podem sugerir? Inclusive, fique muita vontade. É um mandato participativo, como eu disse. A gente só consegue atuar de forma melhor quando a gente ouve os anseios e a necessidade. Eu não tenho dificuldade nenhuma com isso. acesse as nossas redes sociais, propõe o que for por bem do capixabas. O nosso mandato vai estar à disposição para trabalhar muito forte em relação a isso. Deutado, nós agradecemos a participação do senhor aqui no nosso programa. Obrigado, eu que agradeço, parabenizo por oportunizar, não só eu, mas os parlamentares, de poder falar um pouquinho da sua história, como chegou aqui, e ter a oportunidade de mostrar que nós estamos aqui para trabalhar para a sociedade capixabas. Ok, muito obrigada. E você que está em casa, você pode sugerir, como o deputado disse, demandas para a atuação do parlamentar. E as redes sociais dele estão aqui, no seu vídeo. E se você gostou desse programa, você também pode compartilhar com seus amigos, com seus familiares. É só buscar a nossa página no YouTube. Obrigada pela companhia de sempre. Continue com a nossa programação. TV Alias, mais perto de você. Parabéns da equipe. Parabéns da equipe.